Não era pra ser, mas foi, agora não tem, depois Começou tudo, não foi, logo que o sol se pôs Me apaixonei, não beijo, você falou, posso, eu deixo Quando eu já vi, era cedo, cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a planta flor Só quero isso e você foi E quando eu notei, já era grande paraquedas Antes de me canto e espaço, e fui cair no seu abraço Quando eu notei, já era grande paraquedas Antes de me canto e espaço, e fui pousar logo no seu abraço E fui pousar logo no seu abraço